Olá amigos do canal No Meio da Rua, hoje eu quero que vocês conheçam comigo um localzinho aqui exuberante, uma natureza maravilhosa, não tão longe de Belo Horizonte, apenas 63 km da capital, com vários acessos, que tem uma infraestrutura considerável e que está situada aqui pertinho do centro de Esmeraldas. Bom, só para nos situarmos aqui, eu já vou acelerar o vídeo para a gente chegar no bairro, só para nos situarmos aqui, essa é a LMG 432, que liga Esmeraldas a BR-040 em Ribeirão das Neves. Também no meio do caminho tem a LMG 808, que vai para a contagem. E nós vamos pegar logo no treino desse game, a LMG 060, que liga Esmeraldas a Betinho. Daqui, ó, já dá para a gente ver um pouquinho aí à direita do vídeo, um pouco ali da região central de Esmeraldas. Mas enfim, vamos ao nosso objetivo. Aqui, ó, final da 432. Se eu entrar à direita, então, eu vou para o centro de Esmeraldas. Entrando à esquerda, eu vou pegar 060, com destino a Betinho. E rapidinho nós estamos chegando aí com a nossa entrada, né, ou a nossa saída. Esmeraldas é um município gigantesco. Eu costumo dizer que Esmeraldas faz divisa com quase todos os municípios de Minas. Não estou de brincadeira, claro, mas é enorme, por exemplo. Então, isso aqui é quase um estado. Ok, gente. Então, eu vou entrar aqui, ó, na cidade-jardim. Essa avenida inicial aqui é a avenida Porta Gato. É, curiosamente, aqui em Esmeraldas existe o Cidade-Jardim e o Baio Cidade-Jardim. Não entendi muito bem a diferença. É, então, se você vai para o Baio Cidade-Jardim, segue a rodovia ali, mas alguns, acho que um quilômetro e pouco. Depois que você passar uma praça, a próxima entrada, à direita, é o bairro Cidade-Jardim. Aqui, então, nós estamos entrando no Cidade-Jardim. Olha aí, quando eu disse que o bairro é dotado de certa infraestrutura, o bairro tem escolas, tem linha de ônibus, tem telefonia, é, tem internet, tem água, luz, e aqui, é, o bairro tem os loteamentos grandes, então tem muitos sítios, chácaras, que são reservados aqui nessa região, onde as pessoas não querem fugir aí, se você quer fugir dessa conclusão. Esses bairros fechados com lotes pequenos que nós temos na grande BH. Essa estrutura, né, selva de pedra. Cidade-Jardim é uma boa opção, olha aí. Bom, a começar, que predomina muito verde aqui, né. Aqui, ó, a linha da Borba Gata continua aqui, à direita. 63 quilômetros, 30 de contagem, 7 quilômetros de Esmeraldas. Esmeraldas tem várias agências bancárias, vários serviços públicos. O bairro também tem aqui, ó, essa aqui é um pouco da região central do bairro, tem alguns comércios, hein. Passou, padaria, aquelas coisas de prática que a gente precisa. E um local, assim, um aconchego, realmente, nesse lugar. Mas agora, olha só, você vê, choveu bastante nesses dias. Olha como é que o verde tá bonito. Aqui, região de cidade. Então, vamos adentrando o bairro aqui. Aqui ainda é a Avenida Borba Gata. Eu tô de olho aqui pra eu não errar a minha saída. Vou ver se é um pouco mais, acho que é aqui. É, o bairro emenda logo aqui abaixo, o bairro de Santa Cecília. E mantém fora da via principal. Então, essa característica, assim, ó. Rua sem asfalto, algumas com calçamento. Vamos pegar aqui, então. Essa aqui é a Rua São Patrício. E agora sim, nós vamos sentir aí um pouco o peso da rua. Mas, em contrapartida, quanto mais ao fundo do bairro você entra aqui, mais, dá esse ar de serenidade, tranquilidade às pessoas. Tranquilas, nos bares, nas casas, no sítio aí, curtindo com a família. Eu considero que esse bairro aqui é um pouco, assim, em ascensão. As pessoas que estão querendo fugir do estresse da cidade durante... Obviamente tem muita gente que trabalha em Belo Horizonte, Contagem, Betim, e mora aqui. Até mesmo porque tem transporte coletivo. Porém, é claro que é uma viagem longa. Mas, dado ao padrão aí das grandes capitais do país, vai levar mais ou menos ao mesmo tempo, né? São Paulo, é comum as pessoas gastarem três, quatro horas para o seu serviço. É claro também, você não vai procurar um trabalho aqui do outro lado de Belo Horizonte, né? Mas não havendo solução, você pode pegar um ônibus aqui, descer no metrô, e o metrô vai te levar aí até a região norte de Belo Horizonte, se for preciso. Olha o padrão dessa rua, mas nós vamos chegar aonde eu quero, hein? Fica aí atento. Estamos chegando nas Alamedas, e eu vou fazer questão de dar uma volta aqui na Alameda das Rosas, para a gente descobrir mais um segredinho aqui do finalzinho do bairro Cidade Jardim. Vamos lá. Tem gente para passar nessas poças d'água. O bom é você não passar pelo meio, o que a gente não sabe é a profundidade. Então, pegue pelas pontas. assim você consegue passar. Um pouco mais de segurança, né? Porque às vezes está tão profundo, vai molhar o motor do carro, você vai ter problemas elétricos. Essa rua que corta aqui, já é Alameda das Rosas. Eu vou sair nela. Opa! Aí, hospitalidade de Minas, e a vida pacata, né? Quase interior. Realmente. Então, aqui, Alameda das Rosas. Sair aí da São Patrício. E agora, nós vamos entrando aqui. Dá para perceber aí, ó. Casas, sítios. Que bacana, pessoal. Montando, olha aqui. Entrada maravilhosa. Que jardim. Chuveiro demais, demais. E foi mais difícil, né? para o carro pequeno me parar aqui. E por falar em famílias e pessoas se retirando para cá, olha aí. A movimentação aqui com a turma que aparentemente está indo embora. O carro deu uma patinada ali. Agora, olha o que nós temos aqui no finalzinho. Nessa curva da Alameda das Rosas. Duas lagoas gigantescas. Olha esse sítio. Que bacana. Olha. Do lado de lá, uma enseada. está dando para ver um cano ali de alguma empresa. Ok. E o canal do Meio da Rua é para isso, gente. Mostrar e dar conhecimento aos lugares, né? De repente, você não pode vir em um local desse. Ou seja, pela distância. Ou seja, por qualquer outro fator. mas nosso canal te trouxe. Talvez você queira morar aqui, quer saber como é o bairro, está aí no nosso canal. E serve para isso. Então, se você quer alguma, quer passar aí alguma imagem aí da sua região, rota, passar dica, como chegar, como sair, as opções, questões de segurança, etc. Manda para nós. Temos o prazer de publicar e já temos vídeos aí de espectadores que vão entrar no ar em nosso canal. Ainda tem mais um segredinho aqui na Lamento das Rosas, hein? Sai daí não. Terminando aqui. Bom, quando eu disse que ela fazia a curva, essa rua, ela é oval. Ela passa para um lado e retorna a São Patrício. Está aí de onde eu vim. E lá onde eu entrei, tem até o pessoal lá que estava arrumando a cerca. Eles lá. Entrando aqui na Lameia das Rosas. A gente imagina esse lugar na primavera. Que espetáculo! o que eu queria destacar são aquelas flores. aqui, ó. Um cão todo feliz no cantinho ali, perceberam aí? Olha isso, gente. Que imagem que dá um cheiro de roça, né? Ok, gente. Não se esquece de inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, nos ajudar. Você enviando, comentando, compartilhando, está ajudando nossos projetos sociais, inclusive. E vou deixar vocês aí por mais um minutinho. só o barulho do carro e da roça. Torcer para eu não atolar aqui, né? Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.